Quem viu os outros vídeos lá, classificação de intervalo quantitativa e qualitativa já sabe achar uma terça maior, uma terça menor, uma quinta justa, uma quinta diminuta é só ir decorando a tabela Por que é importante você aprender a tríade? Principalmente para quem vai tocar, quem gosta desses arpejos com sweep de metal 90% desses arpejos aqui são tríades Pode ter uma nota adicionada ali no meio mas é isso aqui, tríade de Fá, tríade de Sol tríade de Fá de novo Por exemplo do Malmester Só tríade de F sustento menor aqui que vai mudando o desenho Então também para você analisar acordes, para você montar o campo harmônico você vai precisar da tríade Então qual seria a ideia aqui? Então vamos começar com a tríade maior De Dó maior aqui Tríade de Dó maior vai ser Dó Mi Sol Tônica terça maior quinta justa Aí se você pegar na tabela lá você vai ver Do Dó para o Mi você tem uma terça E está dois tons para frente então é uma terça maior Aí se você continuar contando até chegar no Sol Você tem dois tons Dois tons e meio e três tons Três tons e meio Três tons e meio você tem uma quinta justa Então se você pegar uma tônica, uma terça maior e uma quinta justa Você tem uma tríade de Sol E aí quando você sobrepõe essas notas você repete elas Dó Mi Sol Dó Mi Poderia colocar Sol aqui na ponta você tem um acorde de Dó maior Todos esses que a gente faz aí são A minha que está em Mi Bemol tá mas é A ideia vai ser a mesma para qualquer afinação Isso daqui dentro não precisa ser nessa ordem Por exemplo Dó Sol Dó de novo Aqui está a terça o Mi Então a terça é a que vai qualificar o acorde como maior ou menor tá Se for tônica quinta justa e terça maior ele é maior Se for tônica quinta justa e terça menor ele é menor tá Aí se ele tiver a quinta diminuta e a terça menor Se for só a tríade vai ser uma tríade diminuta tá Depois se tiver a sétima vai ser Se for sétima menor meio diminuta Sétima diminuta vai ser o acorde diminuto tá Olha essa daí primeiro você aprende a tríade aqui E depois você vai adicionando né A tétrada e as outras notas tá Então a maceta aqui é o seguinte Você não precisa ficar memorizando tudo isso que eu falei Aqui ó tem uma maceta que funciona aqui É o seguinte ó Você vai pegar a terça maior quando essa tríade né Tiver na formação dela aqui ó Tônica terça maior Aí você pegar partindo da terça Dê uma terça menor Então terça maior mais terça menor Vai ser uma tríade maior tá No caso aqui dó, mi e o mi sol aqui Isso daqui serve até pra Se você quiser fazer tapping com o acorde aqui Tô fazendo um dó maior aqui tá Se quisesse fazer um dó menor Era só pegar terça menor e terça maior tá Se quisesse que fosse diminuto eu diminui aqui Se quisesse que fosse aumentado faz o maior e a quinta aumentada tá Vou ensinar a montar isso daí Então é interessante que você pegue e memorize isso Terça maior mais terça menor O acorde maior ou a tríade maior Terça menor mais terça maior aqui Você tá sobrepondo duas terças então terça maior e partindo da terça aqui até a quinta vai dar uma Terça menor e partindo da terça até a quinta vai dar uma terça maior você tem uma tríade menor Se você pegar terça menor e terça menor vai ser diminuta Se você pegar terça maior com terça maior vai ser aumentado tá Essas são as quatro famílias das tríades aí então tem que memorizar e não é também tão difícil tá A primeira ideia aqui ó pra você já ver isso na prática né Claro que isso que eu fiz também é prática se você quiser fazer os arpejos você já tem como montar as tríades tá Mas é já montar eles aí e aplicar Mas vamos pensar primeiro no acorde pensando em harmonia aqui pra montar os campos harmônicos depois e tal O legal é pegar por exemplo ó pega alguns desenhos assim ó Por exemplo esse daqui Dó Mi Sol tá já tá na sequência aqui ó Tá e aí você a partir desse daqui você pega e muda Você vai memorizar pra terça maior mais terça menor Deu um Dó maior tá Agora qual que é a diferença do Dó maior pro Dó menor Vou diminuir meio tom a terça pra ela virar menor Pra ela ficar com um tom e meio pra frente da tônica aqui No caso você nem precisa fazer só achar onde é que tá a nota Dó Ré Mi A Mi é a terça tá aqui ó A terça maior tá aqui Baixo meio tom tem um acorde menor Se eu baixar meio tom a quinta ó do menor Se eu pegar o acorde menor tônica terça menor quinta justa e baixar ela Pra virar diminuta tá Aí você vai ter a tríade diminuta E se você pegar o acorde ou a tríade maior e aumentar a quinta você tem um aumentado já Então ficou maior menor Esse é obrigatório né Aí você adiciona o diminuto e depois pega o maior e o aumentado tá Mais um desenho importante aqui vamos pegar por exemplo Esse daqui ó Fazer ele aqui em Dó Dó Mi Sol Mesma coisa saindo da corda Ré aqui ó Dó Mi Sol Já tá na ordem tá Eu pego a terça aqui que tá aqui Baixo Viro o Dó menor Eu pego o acorde menor e baixo a quinta Viro o diminuto E se eu pegar o maior aqui e aumentar a quinta Ele vira aumentado a tríade aumentado Dó aumentado aqui Tá Um outro exemplo que é importante aqui por exemplo esse Que aparece direto no primeiro arpejo que o pessoal aprende é esse daqui né Esse Esse Dó maior Aí vai transformar em Dó menor Tá Se fosse fazer tríade diminuta aqui É Pra você saber montar isso não só ficar copiando Tem que entender de tríade Então por exemplo aqui ó Vou pegar Dó Mi Sol Tá Que é esse mesmo acorde aqui Só que feito aqui pra poder ter a corda presa aqui Dó Mi Sol Aí eu pego a terça que tá aqui e baixo o meio tom vira o menor Se eu pegar a quinta e baixar meio tom do menor Ou a tônica terça menor e quinta diminuta vira o tríade diminuta E se eu pegar o maior aqui e aumentar a quinta Meio tom pra frente pra ela ficar aumentada Dó aumentado tá É quando você faz esses arpejos aqui você tá fazendo a mesma coisa Só que você tá repetindo nota Você tá fazendo Dó Mi Sol Dó Mi Sol Aí quando você vai transformar pra menor Tem que tomar cuidado porque essas notas vão se repetir Por exemplo Dó Mi Bemol Sol Dó Mi Bemol tá aqui Sol Se eu quiser fazer a tríade diminuta aqui Não é a mais usada Geralmente Malmes tem esses caras que tocam neoclássico Usam o acorde diminuto que também tem a sétima diminuta Mas tem que saber essas quatro famílias aqui obrigatório Então se você for se montar o diminuto tem que tomar cuidado Vai se repetir lá em baixo Dó Mi Bemol Sol Bemol Dó Mi Bemol ou Sol Tá aqui vai vir pra trás Tá É um outro desenho importante aqui por exemplo esse Dó aqui de Sol Dó mudou de Sol aqui ó Dó Mi Sol Vou transformar em menor Dó Mi Bemol Sol Transformar em diminuto Dó Mi Bemol Sol Bemol aqui Se quiser transformar é aumentado Pega o maior Vê onde é que tá a quinta que tá aqui ó Meio tom pra frente Podia ser assim Tá É Então o que que Você já tem na mão assim se você pelo menos pegar isso daqui Na próxima aula sobre esse assunto dá pra eu passar as inversões É interessante que você já Começa a ter vários tipos de acorde pra outros estilos de música Que não seja metal assim Até metal aparece mas Vamos dizer que você trabalha aí Vai tocar um reggae alguma coisa assim Não sei se você não quer fazer o acorde cheio inteiro aqui Você vai fazer por exemplo o Lá menor Você tem essa né Vou fazer Ré menor aqui ó Entendeu? Tipo se fosse outra sequência Sol maior Dó Ou tem um reggae rock rock músicas que você vai tirar por exemplo Another Break of the Wall tem uma passagem assim Bem afinadinho Tá ó Depois que você pegar na próxima aula sobre isso aí Pegar a inversão Você tem a condição de entender o que tá sendo feito aqui Por exemplo aqui Ré menor Tá Só que tá começando é uma inversão Tá com a terça no baixo aqui ó Nota Fá ó Mas é uma trilha de Ré menor Aqui é uma trilha de Dó maior ó Aqui é uma trilha de Sol Uma trilha de Fá Tá Isso daí por exemplo Então é um arpejo da Demon Driver do Malmste Isso aqui se não me engano Né Você vai fazer Tipo você tá fazendo uma trilha de aqui De Si menor A próxima aqui Faço Tênido Maior Si menor Faço Tênido Maior Si menor Lá Maior Ré Maior aqui Tá aqui ó É a tríade só que montada Pra você conseguir usar o sweep tá Muito importante isso daí Pra evolução musical aí Espero que ajude Próxima aula aí Sobre esse assunto aí Já passo em versões tá Um abraço Valeu